Desde o último final de semana, a cheia do rio São Pedro tem causado inúmeros transtornos à população que tem propriedades rurais às margens da R.O. 383. Com o rio subindo, muitas residências já foram afetadas e os moradores da localidade tiveram muitos prejuízos com as pertences de casa e com objetos de estabelecimentos comerciais. Em imagens registradas pela nossa equipe, é possível ver freezers sendo carregados pelas águas. Devido à gravidade da situação, a Defesa Civil teve que realizar diversos trabalhos. Várias famílias com as casas alagadas devido ao transbordamento desse rio e a Defesa Civil de Cacau foi acionada e prestamos suporte para essas famílias. Nesse momento, uma equipe da Defesa Civil está lá no local novamente, mais famílias ilhadas com casas alagadas e a gente permanece prestando suporte para essas pessoas. As famílias que foram retiradas do local foram instaladas em algumas igrejas que ficam nas proximidades, onde estão recebendo o devido suporte com alimentos e mantimentos. Na ponte que fica na rodovia estadual, as águas já estão passando por cima e existe um grande risco dela ser levada pela correnteza. Aqui na região do Rio São Pedro, divisa de Cacauá com Rolim de Moura, mais de 20 famílias já foram afetadas. Durante a madrugada, a Defesa Civil fez a retirada de algumas pessoas. Durante a manhã de hoje, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho com possibilidades de alagamentos provocadas pelo rio Pirarara. Nesse momento, a gente está acabando de emitir uma nota de alerta aqui na Prefeitura de Cacauá. O rio Machado já está fora da caixa, já existem bairros e ruas alagadas e também a possibilidade muito grande do Pirarara causar alagamentos na cidade devido às fortes chuvas na zona rural. Alguns pontos da zona rural já transbordaram, as águas já estão passando por cima das estradas e nas próximas horas o rio Pirarara na cidade de Cacauá deve aumentar. Como o rio Machado está fora da caixa e muito alto, a tendência é que o rio Pirarara retorne devido ao represamento ali do rio Machado. Com a possibilidade de novas eventualidades causadas pela força da natureza, equipes da Defesa Civil e demais secretarias estão de prontidão para ajudar a população. A equipe da Defesa Civil e da Prefeitura de Cacauá permanece a prontidão de monitoramento. Todas as secretarias envolvidas, o Corpo de Bombeiros também prestando suporte através do 193, famílias que precisam de ajuda podem solicitar ajuda através do 193 também. E a equipe da Defesa Civil de Cacauá e da Prefeitura segue atendendo todas as famílias com assistência social, abrigos, retirada de mudança, socorro, tudo no que for preciso a Prefeitura de Cacauá vai estar prestando esse atendimento. Música